João, boa tarde. Queria que você falasse desse momento da defesa do Botafogo, você é o comandante, como que você vê o Botafogo a melhor defesa do campeonato? Boa tarde. Eu vejo não só a nossa defesa, mas como a equipe toda em um grande momento. O ataque vem fazendo gol, nós estamos tomando poucos gols. Então eu acho que a equipe em si vive um grande momento na equipe. E viemos agora de dois empates, um empate dentro de casa, mas agora tivemos uma semana de folga, de jogos, então vamos trabalhar bastante agora para voltar a ver esses resultados com os três pontos. E para você, que ano passado teve uma final de campeonato Paulista B20 e acabou sendo expulso, um momento difícil na carreira, como é que está sendo titular da Copa Paulista agora? Para mim é um momento que eu batalei bastante para estar acontecendo, porque desde quando cheguei no Botafogo, desde pequeno eu trabalho para isso, para sempre procurar o meu espaço dentro da equipe, tanto no sub-15, no sub-17, agora trabalhei bastante para buscar o meu espaço dentro da equipe profissional. E estamos fazendo um grande trabalho. Estou sem, a gente tem seis jogos, tomou apenas três gols, e vou continuar trabalhando forte para continuar assim. Espero que nossa equipe toda chegue até o final e seja sempre assim, tomando poucos gols. João, acompanhou a rodada no final de semana, o Botafogo ia ficar 17 dias sem jogar e teve a mudança do Comefogo, vocês jogaram no dia 20 e voltam a jogar agora somente no dia 30, né? Foi boa também essa pausa? Acompanhou a rodada nesse final de semana? Isso, eu acompanhei apenas alguns jogos, só não acompanhei todos não, mas pelo que eu vi, não foi muito, muito bom também, mas também não foi ruim, eu acho que a Ferroviária ganhou, abriu quatro pontos da gente, mas a gente com um jogo a menos também. Mas agora é o que eu sempre falo, a gente não tem que se preocupar com o adversário, temos que nos preocupar com a nossa própria equipe e fazer o nosso trabalho, fazer a nossa parte, quem é ganhar as partidas. João, boa tarde. Boa tarde. Quanto que vai ser importante nessa semana inteira de trabalho, vocês conseguiram uma folga, a gente até viu, até falando que o comercial jogou três jogos seguidos, não teve um bom resultado, quanto pode ser bom para o Botafogo essa semana inteira de trabalho aí, para enfrentar o Batatares no próximo sábado? Essa semana que a gente teve aí de folga agora, que foi o Gamas no final de semana, vai estar sendo importante pelo descanso que a gente teve, que é algo que a gente, é importante descansar, e porque vai ter essa semana para trabalhar o que está acontecendo. A gente tomou alguns gols de bola parada, vamos procurar trabalhar essas bolas paradas e acertar alguns pontos que o professor Ferreira venha conversar com a gente. O Mirassol, adversário do próximo sábado, jogou, perdeu para a Ferroviária, que disparou na liderança. Isso obriga o Botafogo a conquistar a vitória, para não deixar ainda mais a equipe de Araraquara disparar, e aí com isso acabar com essa oportunidade do Botafogo de chegar aí na liderança do Grupo 1? Sim, isso faz com que a gente tenha a responsabilidade de ganhar, e não só por isso, porque estamos dentro de casa também, e como eu respondi a outra pergunta, a gente tem que se preocupar com a gente, para a gente conseguir chegar à liderança, temos que ganhar todos os jogos, se for ver, praticamente. Então, ganhar para não deixar a Ferroviária distanciar, e porque temos que fazer a nossa obrigação, que é ganhar também. Joga dentro de casa também, né, diante da torcida, e esse jogo teve uma alteração, saiu das 4 da tarde para as 6 e meia. Muda aí duas horas, mas não tem esse sol quente que está tendo nas partidas que vocês têm enfrentado à tarde. Muda alguma coisa ou não muda nada? Não, não. Eu acho que nós aqui do Botafogo, da nossa equipe, estamos acostumados a jogar com o sol quente, jogamos contra o Batataes aqui também, e estamos treinando o horário que ia ser o jogo às 4, né? Então, mas eu acho que não vai ter diferença, não. Acho que vai estar mais fresco, lógico, mas não muda nada, não. Só para fechar com você, João, essa melhor defesa do Botafogo ainda na competição, tomou apenas 3 gols, se não me engano, também é um fator motivacional aí nessa caminhada para buscar a liderança e a classificação, mas também é um cuidado que vocês têm que ter a mais, né, para preservar esse cargo de melhor defesa, e começando aí com vocês, com os zagueiros ali. Lógico, lógico. A gente foi essa melhor defesa agora, o primeiro turno, mas temos que ter os pés no chão e trabalhar cada vez mais para continuar até o final do campeonato. Não vamos deslumbrar, subir no salto, não. Temos que trabalhar cada vez mais para ir cada vez melhorando um pouco, cada vez melhorar, subir um degrauzinho, como se fala. E se a gente tomou 3 no primeiro turno, vamos trabalhar para tomar 1, 2, ou se não, talvez até nenhum. Agora nesse final do segundo turno. Então, trabalhar cada vez mais. Vocês se reapresentaram após o Comefogo na quinta, fizeram um trabalho leve na sexta também, depois foram liberados para a folga. Você sentiu que, pelo jeito que foi aquele empate, que era o Botafogo criou bastante chance, até saiu com um gosto amargo, deu uma batida nos meninos, ou você acha que voltou todo mundo normal, sabendo que poderia vencer, mas que não aconteceu naquela noite? Você viu o grupo meio abatido, aquele empate poderia ser com a vitória contra o comercial? Isso, foi um empate que teve o gosto amargo, por ser dentro de casa, estar diante da nossa torcida, a gente saiu na frente do adversário, e estar jogando com uma a mais, mas não teve, ninguém ficou abatido não, a gente viu que a gente teve mais chances, mais chances, claro, de matar a partida, mas é o que todo mundo, a gente chegou, conversou, dava para fazer, beleza, pecamos em algumas coisas, e agora vamos, bola para frente, cabeça erguida, vamos trabalhar para que a gente não venha acontecer esses pequenos erros novamente. Gabriel, boa tarde. Você não começou a Copa Paulista como titular, foi ganhando espaço, a quem se deve esse seu sucesso, você acabou jogando bem, o Comefogo, como é que você vê seu momento no Botafogo hoje? Boa tarde. Primeiramente, eu acho que é com a ajuda de todos os companheiros, a confiança que eles me passam, o jeito que eu fui recebido, fui muito bem recebido, então isso dá tranquilidade para trabalhar, e graças a Deus, hoje eu estou numa crescente junto com o grupo, e estou podendo ajudar o Botafogo. Você está fazendo uma comparação, você é jogador do Cruzeiro, é um Cruzeiro muito bem no campeonato, e você acabando subindo no Botafogo, como que você está vendo, acompanhando o Cruzeiro também? Não, o Cruzeiro tem jogadores de muita qualidade, como aqui também tem, e hoje o nível dele está muito alto, e eu sei o quanto é difícil chegar onde eles estão, então eu vou trabalhando, vou com tranquilidade trabalhando, e sempre almejando chegar onde eles estão, esse é o meu objetivo. Gabriel, boa tarde. Qual a importância de folgar na primeira rodada, porque vocês fecharam o turno contra o Comercial, aquele jogo que teve sua data alterada, e consequentemente ficaram um bom tempo aí, vão ter um bom tempo de preparação, até o jogo contra o Mirasol no próximo sábado. Qual é a importância após o empate com gosto de derrota, que foi contra o Comercial, ter a semana cheia para se trabalhar, para voltar com foco na Copa Paulista nesse segundo turno? Boa tarde. Primeiramente, respondendo sobre o Clássico, com certeza sim, nosso time ficou muito triste, pelo que aconteceu, pelas circunstâncias do jogo, que a gente poderia ter saído com a vitória. só que Clássico é um jogo muito difícil, a preparação dos dois times é muito maior, todo mundo sabe disso, e já passou também, a gente tem que pensar no nosso adversário agora, que é o Mirasol, e essa semana de trabalho que a gente vai ter longa, vai ser muito importante, para a gente corrigir os erros que a gente vem tendo, vem cometendo, que não pode mais acontecer, e é uma semana cheia, cheia de trabalho, que a gente vai procurar acertar, assim, no que está faltando, e dar sequência no campeonato, que a gente, em segundo, primeiro turno, muito bom, mas a gente quer mais, sempre mais, nosso objetivo é estar sempre em cima, então a gente vai trabalhar para isso, trabalhar para chegar sempre no topo, e sempre estar vencendo, que é o mais importante. Você citou aí que o grupo ficou bastante triste, pela forma que foi, vocês se reapresentaram na quinta, fizeram um trabalho leve, na sexta foram liberados na parte da manhã, o Ferreira chegou a comentar algo com vocês, para que esse abatimento não influencie, nessa caminhada na Copa Paulista? Sim, ele comentou com a gente, porque a gente estava bastante abatido, mas é uma coisa normal do futebol, e ele comentou que a gente não pode deixar cair, continuar com o mesmo foco, coisa que a gente vinha tendo já, e que a gente deixou cair, a gente sabe que a gente deixou cair, então não pode, então agora a gente já está com a cabeça boa, ele já conversou com a gente, então a nossa cabeça agora está focada no Mirassol, que vai ser um jogo muito difícil, o time deles vem em uma crescente muito boa também, mas a gente sabe do potencial do nosso grupo, então a gente vai estar buscando coisas boas sim, e o nosso trabalho vai estar sempre melhorando. Essa rodada da Copa Paulista, de certa forma, foi boa para o Botafogo, mesmo sem ter jogado, a Ferroviária venceu, disparou, mas o Comercial perdeu, não tomou a segunda colocação do grupo, mas deixou alguns adversários chegar ali, embolar tudo ali, próximos ali de onde o Botafogo se encontra. Fica uma obrigação a mais agora, para o Botafogo buscar essa liderança, que a Ferroviária abriu, acho que seis pontos, se não me engano, e não deixar que os outros se aproximem do Botafogo. Sim, esse campeonato é um campeonato muito competitivo, as equipes vão melhorando a cada dia, então a gente tem que pensar na gente, se o Comercial perdeu, o problema é deles, a gente está pensando na gente, o nosso trabalho é vencer, é estar sim em primeiro lugar, que quem trabalha para ser segundo, não é vencedor, então tem que estar sempre trabalhando para ser o primeiro, e fazer o nosso trabalho. A nossa cobrança está muito grande, e a gente vai voltar, a gente vai buscar sim o primeiro lugar, que é isso que todo mundo está pensando aqui.